Essa é a incrível Dionaea muscipula, a planta carnívora da armadilha de Vênus, conhecida por ser uma verdadeira predadora de insetos e artrópodes. O interior dessa beldade está todo cheio de pelos táteis finos e sensíveis, prontos para a ação. Imagine só a seguinte cena. Um inocente inseto desavisado toca esses pelos. E pronto, a planta entra em ação como um ninja, fechando sua armadilha em uma velocidade impressionante. E se o atrevido resolver tocar duas vezes ou prolongar o contato, é prisão na certa. Criando uma espécie de sela para sua presa, a planta solta enzimas digestivas para começar a decompor o invasor e absorver os nutrientes resultantes. É a maneira dela de complementar sua dieta super pobre em nutrientes do solo. Essa espécie fascinante é famosa nas regiões costeiras da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Resumindo, a Dionaéia Mussípula é uma verdadeira artista da captura e digestão de insetos. Ela não está para brincadeira quando o assunto é se alimentar e faz isso com uma habilidade invejável. Se eu fosse você, tomaria cuidado ao se aproximar dela. Vai que ela acha que você é um lanchinho delicioso. Assim, tem uma ideia só que você é um lanchinho delicioso. E assim, vou shallisé por estar aqui no mesmo lugar você vai começar.